Os principais fatos da semana, você acompanha aqui. Veja os destaques do Domingo Espetacular. Famosos na justiça, o cantor Fábio Júnior, a atriz Glória Pires e a família do humorista Renato Aragão sofrem processos trabalhistas de ex-funcionários que cobram dívidas milionárias. Aparelhos que explodem e pegam fogo de repente. Veja os perigos na hora de carregar o celular. Nossa equipe realizou testes e mostra como evitar uma tragédia. O flagrante da semana. Saiba tudo sobre o caso da mulher que levou um idoso morto para sacar empréstimo no banco. É no Domingo Espetacular.